Música 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 na estação sira o nesrani sirei oportunidade hodi halo velada devoção no uso páscoa no dame banai maroma lihusi majei na indúania haro handa et afuém entrega no simu serani sira hauelo co poesia hanano no adoração molina insira hoda doling hodihusu na fati mensa um banai maromak alam a mamã sem púrgu no sem pão jai noratmanho rikoa norfarhati seis ita senastalaya mamã sem púrguis pelaya Música A Fuen entrega ilas Mahém Parroquia Aileu Husi Capela Santo António Suculeurai passará nesta saúl Missionários Eloicraic Domingo Né. Presidente e Comissão Organizadora Capela Santo António Suculeurai Mateus da Silva Hateten o visite ilas São Pedro no São Paulo no dar momento importante Basra Nisira o dissimura hundia a Cusinai Maroma. Música A Música A Música a todos os nossos santos de São Paulo para o nosso coração de São Paulo e para o nosso coração de São Paulo. Leonardo Tilman, até tecno dar será me senti contente da presença de todos os santos de São Paulo que o Senhor fez, que o Senhor fez, que o Senhor fez. Presidente do Conselho Parroquial São Pedro no São Paulo, Aileu Felipe Amaral dos Santos, Atetem. O programa visita a Aleu Capela no Estação Sira, a nessa parte idade onde celebra a existência a parroquia São Pedro no São Paulo da Antônio Luz de Lima. A rua hoje é dia 1 de junho, então, a cara celebra o São Pedro no São Paulo dia 29 de junho de 2022. Não é duro em uma casa, então a cara, a cidade de São Pedro no São Paulo não tem visita a Estação Sira, não Capela Sira. Não, não, não. Dia 3 de junho, eu comecei a rua na Capela Montana, dia 13 eu fui a Letra, eu fui para a Estação Dessoli e quase a Estação Rerema. Eu fui para Fortra e eu fui para Tendê B. Eu tive muito entusiasmo muito tempo, e depois se ela consegue Lurin, La Cló, para Ratulai e para Rolau, para Pela Rolau, também se curai e hoje Lurin me entrega a estação missionário de Seloí. Então se Lurin vai, está para Salala, está para o Sirmão, está para a família, no Icos dia 27, Sarani Tom Toma com a parroquia da União e a companhia de São Pedro de São Paulo, com a parroquia da parroquia, para dar a celebração da Dorão Padroeiro de São Pedro de São Paulo, com a torno de Ressendima da Parroquia de São Pedro de São Paulo. Enquanto visita Ila São Pedro no São Paulo, neveja leu capela no Estação Síria e a parroquia no Aileu. Onde já metem a relação a Mabesig Banai Maroma? Este é o final de justos reportagens. Onde já metem a relação a Mabesig Banai Maroma? Tô indo by broth3rmax